E temos os primeiros tocos deste jogo. Avança pela esquerda, mas os companheiros parecem não acreditar no lance. Giroud! Gol! É da França! Para já foi o início do jogo perfeito. Agora resta saber se será capaz de aumentar a resposta do adversário. O que achaste a escolha, Luís? Sim, ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza e concluiu com precisão cirúrgica. E conseguem fazer o golo cedo. Willem. Jonathan Wolters. Entra. Matuidi. Willem. Lund. E o neto, Walter. Willem. Bola louca para encontrar a desmarcação. Jonathan Walters. Nota-se que a equipa traçou bem o plano para este jogo. Marcou muito cedo. Agora vamos ver como é que faz durante o jogo todo. O lance interrompido. O árbitro assinala a falta. E o árbitro estreia o livrinho negro nesta partida. Os jogadores protestam mas o árbitro já decidiu. Procura o perigo com o cruzamento. Giroud fez um golo nesta partida até o momento. A França faz o golo nos primeiros 10 minutos de jogo. E faz o 1-0. Grande técnica. Tem espaço para centrar. Laço de Arrã. Longo. Jonathan Walters vai fazer o golo. Faltou velocidade agora. É, realmente parecia não saber muito bem o que fazer na bola. O contra-ataque para resultar tem que ser bem definido e em velocidade. Opa. Vai o desarme e comete falta. Ochei. Griezmann. Matuidi já fez uma assistência neste jogo. Pogba. Bate em profundidade. Agora chegou até ele. Este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente estava bom. Estavam lá tantos jogadores que mal conseguiam ver a baliza. Martial com um espaço no flanco. Muita qualidade nos pés. Vai cruzar. Ambas as equipas estão a falhar na construção do jogo. A Irlanda. Lá se livrou desta. Coleman. E o acusado para a área. Vai rematar. Martial. Atira de primeira. Que perigo. Estas bolas são muito tentadoras. Mas quando se remata de primeira é muito difícil de marcar. Cruza a bola sem perder tempo. Vai ser o lançamento. Ele entra com tudo. Pogba. Os colegas da equipa ficaram desesperados. Quando viram que o cruzamento não havia chegado. Giroud. E faz mais uma boa defesa. E quase quer mais um para a contagem. São estes jogadores que todas as grandes equipas devem ter. Podem resolver o jogo sozinhos. Laçanha de Arrata. Com forte arrancada pelo meio. Grande arrancada da lateral para o meio. Está encerrada a primeira parte deste jogo. Uma boa primeira parte. A vantagem é importante se apenas um gol. Mas se não tiverem esta forma de jogar no segundo tempo. Podem ganhar o jogo. O resultado está em 1-0. Mas esperemos algo mais na segunda metade. A França precisa de consolidar esta vantagem. Não se pode dar ao luxo de entregar a iniciativa do jogo ao adversário. Porque risca perder o controle do jogo. A bola fora é lançamento. Estava lá no caminho do lançamento. Tinha tudo para fazer o gol. Onde é o jogo. É o jogo muito pouco. O que procura a melhor opção para o Gando? Não complicou a defesa. Dentro do ramate de primeira. Podia ter feito melhor com aquele ramate. Naquela zona de defesas e médias têm de pressionar mais para impedir o ramate. Joga mais para a frente. Jonathan Walters. Bola fora. É lançamento. Willen. Pode acontecer o golo. O Barca esteve em grande. É uma grande defesa. Lucou completamente o golo. Evra. Koscielny. Lasanha de Arrã. Procura alguém no ataque. Giroud. Avançou pela esquerda e procura uma linha de passe. E é travada em falta. Narqueal. Passa em profundidade. Deslizou para fazer o corte. Continua sem passar a bola. Nesta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. É isso mesmo, Pedro. A França continua sem fazer mexida as mãos inicial Estava claro que tinha havido falta Jonathan Waters Uma corrida forte pelo flamengo esquerdo Martial está fora de jogo 8 centímetros este fora de jogo Ochei Mete rápido lá para a frente É um carrinho com muita classe em categoria E aí vai, ganha terreno pelo flamengo esquerdo Gola fora, relançamento Uma tentativa de rasgar a defesa O sol está ali É tão amarelo, sem aquilo, nem gravo Ochei Willen joga para a frente Isola o colega com este passo Gira para a direita Griezmann Subiu bem pela direita Mas agora precisa de um companheiro para distribuir Mentreu bem a bola Tem espaço para cruzar Levanta a bola Olha o remate Levado ao lume Absolutamente genial É um gol fantástico Este gol resolve a questão do resultado Olhos sempre na bola Sabia onde estava a baliza E rematou para o fundo da malha É um gesto técnico Para rever vezes sem conta A maneira como ele nunca tira os olhos da bola E no momento de finalizar Parece saber exatamente as coordenadas da baliza Temos um novo jogador pronto para entrar em campo O treinador vai mexer da equipa É, mas é uma alteração que aparece um pouco tarde A equipa esteve sempre em dificuldades E o banco só entra em ação agora quando falta pouco tempo para jogar A França aproveita para aumentar a vantagem para dois golos Griezmann foge a todo o gás pela direita Lund Falta bem assinalada Bola em profundidade para o ataque Toca o rasteiro para as costas dos defesas Kocielni Lasanha de Arras Marquial Faz um bonito Vai tentar tirar o cruzamento A tira de cabeça à baliza Tinha tudo para fazer o golo É um bom trabalho pela faixa Bola junto a pé Forte no drible E encontrar uma defesa desamparada O cruzamento foi muito perigoso E é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a cobertura naquela faixa Goleman Lança-se à bola com os pés Redondinha de pé para pé Mas falta dar seguimento à posse de bola A Irlanda precisa que alguém assuma a responsabilidade da bola Segue para a cara do golo Lasanha de Arras Apito final Termina o jogo e os treinadores Cumprimentam-se O resultado ajusta-se à magnífica exibição que hoje fizeram Ganharam este jogo de forma convincente E parece-me que os adeptos estão entusiasmados com o resultado Quando se consegue o golo com o primeiro ramato que se faz à baliza Tudo fica mais fácil O adversário perdeu o controle do jogo E nunca mais foi capaz de virar o resultado Não temos tempo para mais Por isso, Luiz, obrigado pela tua análise a este jogo E agora, Luiz, obrigado pela tua análise a este jogo